Eu falo uma coisa, uma pergunta bem discreta, bem discreta. Adoro, vai, Tutu, vai com tudo. Todo mundo, quem quer ver, né? Quem quer ir atrás, acha, ver. Acha, acha. É tranquilo. Quantos centímetros tem? Ah, meu, eu falo que assim, ó… Não tem aquela música, como é aquela música de… Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa, tô na média boa. Entendeu? Vamos deixar na curiosidade. Se ele tá na média, nós estamos na merda. Não, nós estamos na merda. Então, se a média… Eu vou deixar na curiosidade, vou deixar na curiosidade. Calma, gente, é mais de 18. É mais um pouquinho, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ah, mas é mais de 18. E tá na média, meu irmão? Tá na média boa, né? Meu irmão. A média boa. A média boa. É mais de 18 menos que 20. Não, é menos que 20, menos que 20. É uma garrafinha de H2O. Nossa, nossa, Fernando. Sem tampa, sem a tampa. Fernando, o que que tá acontecendo com ele? Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Vocês não tem isso. Gente, vamos ter um pouco de respeito e lembro o alheio. Se fosse o entregador de pizza aqui, vocês estavam tudo mal-humoradinhos. É, é, é. Aqueles carinhas miadinhos. A gente gosta, a gente gosta de uma encomenda também. Eu vi, quando o Erazo veio aqui, vocês só ficavam falando da rola do cara, velho. Meu Deus. Não, o pior, que nós, que somos héteros, não sei nem se sou mais que a gente tá manjando tanto de rola, o público, o público tá começando a falar sobre isso, né? É verdade. Já pegou a gente assim, não? Não, assim não. É um fetiche. Bom, bom.